Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, olha só, minhas fichinhas. Todo dia eu vou fazer isso agora, gente. Seis horas da tarde, eu vou gravar... Eu gravo todo dia com um convidado três vídeos, né? Que eu solto no canal. Uma a uma da tarde, uma às cinco e uma às oito. E agora eu vou gravar pra vocês, sempre ao vivo, em live do Instagram, um dos vídeos. Então hoje eu vou gravar o PPP, aí eu vou sair da live, vou continuar gravando só pro YouTube. Então amanhã vai ter todos os conteúdos que eu gravei. Então todo dia vocês vão ver uma live minha no Instagram, às seis da tarde. E no outro dia, essa live que eu fiz, mais dois vídeos exclusivos, vão estar no meu Instagram. Basicamente eu tô abrindo pra vocês, né, assistirem em primeira mão as minhas coisitas. Deixa eu ver aqui. Olha o meu iPad! Tô muito chique. Deixa eu colocar aqui. Vou entrar ao vivo. Estou entrando ao vivo. E aí, galera? Oiê! Entrei ao vivo. Emily! Já entrou aí? Assim que você entrar me dá... Aqui, a Emily. Estou aqui. Uhul! Transmitir ao vivo com a Emily. Emily! E aí, gostosa! Gente, a minha luz tá estourando, socorro! Tá, peraí, deixa eu gravar aqui, peraí. Olha isso, peraí. 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 Aí. Aí, melhorou. Melhorou? Foi. Ai, Matheus, eu tô com medo de você, viu? Não precisa ficar com medo. Gente, a minha luz tá estourando. Não, assim, não tá estourando. Agora tá. Agora tá estourando. Aí, assim não tá. Assim não tá. Melhorou, melhorou. Melhorou. Gata maravilhosa! Você tá bem, Emily? Ai, gente. Ó o povo, vamos de PPP. Vocês gostam de calçar, né? Emily, eu tava explicando pro povo que vai funcionar assim agora. Eu vou fazer assim. Você já vê no meu canal, você sabe como é que funciona. Eu sempre gravo três vídeos com o mesmo convidado. Que eu solto um vídeo a uma da tarde. Eu solto um vídeo a cinco da tarde. E um às oito. Só que agora, eu vou deixar o pessoal ver eu gravando um dos vídeos. Então eu vou fazer live. Eu já tô gravando a tela aqui da live. Tô gravando com as câmeras tudo que a gente tá falando. Então amanhã, esse conteúdo vai tá no meu canal. Com mais dois vídeos exclusivos que a gente vai gravar sem o pessoal ver. Porque se eles verem tudo antes, também acaba. Você tá bem, Emily? Eu tô ótima. Gente do céu. Então quer dizer que um dos vídeos é ao vivo. Não tem nem como ter corte. Não tem como ter nada, né? Amiga, cuidado com essa tua língua que não tem nem como ter corte. Foi, já foi. Socorro, coração se batendo forte aqui. Então vamos, vamos. Ó, o pessoal tá tudo pedindo PPP. Eu vou no PPP, então. Óbvio, o pessoal gosta de colete, vocês gostam de me ferrar, vocês gostam. Olha, vou começar então, tá? Um PPP. Pego, penso ou passo ou já peguei? Meu, tem o já peguei? Tem, no meu canal são 4P. Aqui não é brincadeira, não. No meu canal são 4P. Eu achei que era 3 e você não falou PPP. Então PPP, são 3P. São 4P. São 4. Primeiro, Neymar. Penso. Ai, pensa, ele tá um gatinho. Amiga, você tá vindo, ele tá todo rasgado. Eu conversei com ele por mensagem esses dias, ele tá um gatinho. Pensa ou pega? Boa. Você conhece ele? Eu conheço, a gente conversa, mas assim, tipo, como amigo. Nunca fiquei com ele. Mas pegaria? Eu falei pra você que eu penso, não é assim. Pensa. Depende da conversa dele ou depende do que a gente tinha bebido antes, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, penso, vai. Penso. João Caetano. Quem que é? Eu também não sei. A minha roteirista pegou das pessoas que você segue. Nossa, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Mas agora eu não lembro. Vê aí no celular e me mostra. Deixa eu ver aqui agora. João Caetano aqui. Um gatinho, Emily. Eu quero saber quem é. Mostra uma foto. Ai, falso. Você segue ele? Ai, mas eu não lembro de onde que eu sigo ele. Não lembro. Deixa eu comentar aqui pra eu colocar o negócio. Peraí. Tá. Pronto. Então você pensa. Penso, penso. Não, ele não. Eu passo. Ele você passa. Passo, não sei quem é. Depois vai ter repescagem, hein? Que eu não tô conformado de você passar o Neymar. Vai ter repescagem. Renato Garcia. Passo. Não faz motivo. Passa. Passo. Léo Picom. Passo. Ai, o Léo Picom é um gatinho, Emily. Ai, mas não... Não faz seu estilo? Não, não. Felipe Tito. Penso. Pensa ou pega? Pego. Então vamos ligar pro Felipe Tito. Não vai não! Não vai não! Eu vou te matar. Vamos ligar pro Felipe Tito, sim. Ele me conhece. Maravilhoso! Ai, eu vou te matar. Pelo amor de Deus! Felipe Tito. Vamos ligar, vamos ver aqui. É, minha filha tava montando. Amiga, já que eu não posso fazer desencarnando ao vivo, vamos fazer tudo virtual. Eu não acredito que você vai ligar pra mim. Tô ligando. Tô ligando. Deixa eu te pagar o número aqui, ó. Tô ligando. Não posso mostrar que senão aparece o número. Gente, eu vou matar o Matheus. Ah, vamos de coisa, né? Não tô acreditando. Atendeu. Felipe! Ó, isso é coisa... Tem até medo de atender. Felipe! Eu, lá vem você, né, velho? Cada vez que eu atendo o seu telefone, eu tô na capa do UOL. Um problema sério. Olha só. Estou aqui numa live com... Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Eu, você e Emily. E a Em... Eu, você e quem? A Emily, ó. Ela tá aqui. Tá vendo ela? Deixa eu ver. Emily, deixa eu ver ela. Não, cara. Você tá mostrando pra mim um cobertor. Aqui. Não tô vendo nada, cara. Não tô vendo a tela. Ah, agora vi a Emily, claro. Tá vendo? Acabei de ver. Bem, e aí? Felipe, a Emily falou que te acha um gatinho. Eu queria saber se você acha ela bonita. É capa de não sei o que. Aqui é jornalismo de primeira linha. Vocês querem o quê? É. Tá no posto de televisão, tá no posto de televisão, tá em tudo, entendeu? Então, ó, vou trocar... Ixi, caiu. Vou mandar mensagem pra ele que depois eu mando, troco o WhatsApp. Depois te mando o Theo dela. Misericórdia, gente. Não sei. Amiga, nessa quarentena... Vamos agitar. Vamos agitar essa quarentena. Eu devia trocar essa forma de uma safera por polêmica. Mas eu sou polêmica. Amiga, não é polêmica. Eu sou assim, ó. Eu sou jornalista de primeira. Que eu quero falar, mas eu que o povo gosta. O povo tem jornalista que fica falando só de coisa. Não, eu quero saber. Ó, o Alfineteitim tá aqui ao vivo. Eu amo eles. Gente, quem não segue o Alfineteitim, Segue eles, que é um dos melhores perfis de fofoca. Alfineteitim, manda uma pergunta aí pra Emily. Vamos lá, Emily. Próxima pessoa. Não, quer dizer que todo mundo que eu falar que eu pego, ele vai ligar. Não vou... Ó, vamos combinar o seguinte. Não ligo mais pra ninguém, pra você ficar tranquila. Tá? Próximo nome. John Vlogs. Mas já pegou? Não, já peguei. Tá. Gui Araújo. Pega. Eu tô com medo de você, mano. Ó, eu não vou ligar, juro. Tá, pega. Mas se você deixar eu ligar, eu ia adorar. Talvez no final ela deixa, gente. P.K. Passo. Greg Ferreira. Passo. Já peguei, mas passo. Já pegou? Já, mas coisa antiga. Esse Gregory é o que falam que você pegou quando você namorava o John Vlogs? O John, mas não, ele não falou. Quem falou isso no caso foi o John, mas era toda uma história que era mentira. Eu nunca fiquei com ele quando namorava, isso foi depois. Tá. Então quando você tava namorando com o John, você não ficou com ele? Não, fiquei com ele, não fiquei. Tá. Deixa eu ver quem mais. P.K. Greg Ferreira. MC JP. Passo. Ah, eu acho um gatinho um JP. Ah, não. Amiga, se eu sento no JP, nem a Graciane Barbosa me tira de cima. É, mas que isso? É, mas eu tô numa fase que eu tô, tipo, preferindo caras, assim, tipo, mais homens do que meninos, sabe? Entendi. Menino. Eu acho ele muito menino. Tá. Tony Ramos. Super homem. Quem é esse? Esquece, era brincadeira. É, MC Quequel. Ele é casado, pelo amor de Deus. Verdade, verdade. Desculpa, tá longe de mim. Eu amo a mulher dele e ela tá grávida. Tá longe de mim. É, eu amo também, amo a Sabrina. Não, tá longe de mim, desculpa. Passo. Léo Santana. Penso. Penso. Jerry Smith. Passo. Mil e quinhentas vezes. Na final, você vai ter que me falar, não vai falar agora, vai falar na final. Será assim, ó. Você é obrigada a voltar com o ex. Jerry ou John. Qual você votaria? Mas não fala agora. Não fala agora. MC Don Juan. Passo. Nada a ver. Nossa. Você já viu o nude dele? Como é que saiu o nude? Amiga! Ele tem um tripé. Meu, eu fiquei chocada. Quem não ficou? O negócio bate no joelho. Eu fiquei chocada. E eu, então? E eu? Filipe Araújo. Passo. Nada a ver comigo. Lucas Rangel. Passo. Ele é amigo meu também. Nada a ver. Ah, minha filha. Eu vou falar o nome agora. De um menino que eu adoro. Não, eu adoro. E quando ele veio no meu canal, ele falou que você era a girl crush dele. Ai, eu sei quem que é. Quem? É, eu esqueci o nome dele. É o youtuber. Victor Lounge. É, mas ele é amigo do meu ex também. Nada a ver. Passo. Ele é amigo de qual ex? Do John. Eu acho que não. O Victor Lounge? Eles são amigos. Não. Deixa eu ver se ele segue. Não vou ligar pra ele, não. Teve até uma história que o John deu um follow no vídeo. Depois do vídeo que saiu do seu canal. Ah! Deixa eu ver se o Victor segue o John. Gente do céu, essa live tá muito polêmica. Socorro! Amiga! Ó, Victor Lounge. Eu sei quem que é. Tá, mas eu vou dar aqui, ó. Seguindo. Vou escrever John. Ele deu um follow. Não tem, John Vlogs. Mas o John deu um follow nele primeiro, pelo que eu sei. Ah, amiga. Então aproveita que eles não estão se falando e pega. Olha que gato. Não, mas ele é muito menino. Você acha? Uhum. Eu acho um gato. Hum. Ah, ele é bonito. Então você pensa. Eu penso, vai. Eu penso. Tá. Gostei. Pode entrar, Victor. Mentira! Que mais, que mais, que mais de surpresa que falta nessa live, meu irmão? Que mais que falta nessa live? Que mais que falta? Vai estar aqui na minha casa, um fulano daqui a pouco. Próxima. É... Carlos Santana. Passo. Túlio Rocha. Passo. Os nomes que eu tenho aqui são esses. Agora, como você me falou que gosta de homem mais maduro, tipo quem você acha bonito? Vitão. Não faz o tipo também, não. Não faz o tipo, então? Não faz. É tipo, eu falo homem, tipo, a partir da casa dos vinte e poucos, assim, sabe? Abaixo de vinte eu não fico. Isso que eu... Eu não fico. Calma aí que travou. Isso que o quê? Pera aí. Eu sou novinha, eu tenho dezenove. Mas abaixo da casa dos vinte eu não fico. É, mas... Eu não fico falando, Jô. Pera aí, só um minutinho que travou. Aí, voltou. Tá. Voltou. Ai, gente, esse foi o PPP. Agora a gente vai pro YouTube, que a gente vai gravar um Eu Nunca. E perguntas e curiosidades. Sabe que o povo gostou? Ai, eu acho que sim. Acho que você esqueceu a nota da pergunta que você fez. Mas a gente vai responder aquela pergunta no YouTube. Fechou. Eu sou um livro aberto. Gente, olha. Eu amei ter mostrado pra vocês a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Gente, tchau. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.